Ladies and gentlemen, welcome to the show, my friends, yes, my butterfly, in Horta na Laje. Oh, que maravilha! Vai deixando seu joinha, meus amigos, se inscreve no canal, sempre tem uma novidade, essa aqui está até pousando. Super linda, né? Isso aí, as borboletas, butterfly no meu jardim. Deixe seu joinha, pessoal. Eu quero aproveitar também que eu já estou mostrando ela e mostrar aqui do lado, olha só que maravilha, está vendo? Isso aqui, pessoal, é alho, está vendo? Eu coloquei um dente de alho ali, nossa, mas ele demorou tanto tempo para nascer. Ali tem um outro, está vendo, que está maior, que é alho também, aquele ali. E tem um outro lá atrás, menorzinho, bem, daqui eu estou longe, mas tem alguns obstáculos para passar. Mas nasceu, demoraram muito tempo para nascer, tirando aquele que está maior, que já tem um mês, mais ou menos. Aqueles outros nasceram essa semana, esses outros dois aqui, está vendo? Cadê ele? Aqui, esse aqui. Está vendo? Esse e o outro lá do fundo, que não dá para mostrar, nasceu essa semana. E junto com esses, também nasceu, quer ver? O outro que eu vou mostrar, olha só que espetáculo, outros três dente de alho que brotaram. Esses aqui são mais novos do que aquele que eu estava mostrando, né? Eu coloquei, tem uma semana deixei na água, quase uns quatro, cinco dias, e depois coloquei, só coloquei na terra, está vendo? Criaram a raiz e já estão com os seus primeiros picos de folha descendo para cima, está vendo? Descendo para cima foi tudo cruel, né? Subindo para cima. E olha só que maravilha. Já vai deixando o seu joinha, compartilhe com os amigos. Eu só coloquei o dentinho de alho na terra e nasceu. E agora eu já tenho seis alhos. Olha só que maravilha. Muito fácil. Está vendo? Aqui tem uma hortinha já. Aqui tem hortelã, couve, salsinha. Ali na frente tem cebolinhas, está vendo? Aí aqui também agora tem o alho. Valeu? Deus abençoe a todos. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam legais uns com os outros. Amigos, lembrem-se, amigos, longe dos olhos, mas perto do coração. Deus abençoe a todos infinitamente. Muito obrigado pela sua presença. Onde há verde a esperança. Faça um comentário. Deixe Deus no controle. Muito obrigado a todos. Que Deus vos abençoe. Bye. Valeu.